Shalom! Mesmo no período de quarentena, algumas ovelhinhas têm chegado, algumas crianças. E oramos por elas, mas não pudemos conhecê-las. E nós queremos conhecê-las, então eu vou pedir aos papais que as apresente. Olá, queridos! Shalom! Deus abençoe! Nós queremos apresentar com muita alegria nosso pequeno Joaquim. O Joaquim nasceu no dia 25 do 3, às 10h50, pesando 3,130 kg, 48 cm, cheio de saúde. Está com bom desenvolvimento, uma criança também muito risonha, graças a Deus. E nós esperamos muito em breve poder dar um abraço em vocês e vocês também poderem dar um abraço no pequeno Joaquim. Que Deus abençoe a todos. Como é que a gente fala, filha? Shalom! Shalom! Isso aí, nós gostaríamos de apresentar a mais nova integrante da família Bartolo, a Radassa, que nasceu no último dia 4 de maio. Ela nasceu com 3,460, 50 cm, foi de 39 semanas e 3 dias, foi cesárea e está super bem, graças a Deus. Não ama como ninguém. Em breve, nós estaremos todos juntos, se Deus quiser, e vocês poderão conhecer ela pessoalmente. Que Deus abençoe a todos. Vamos pôr ela pertinho pra dizer? Vamos. E mais? Fala Shalom! Shalom! Uma ocasião, Jesus estava reunido e trouxeram algumas crianças até ele, pedindo que ele impusesse as mãos e orasse sobre as crianças. E Jesus disse, deixai-vos, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Eu quero orar agora por esses pequeninos. Em outra ocasião, eu os tomaria no colo, carregaria, impuria as mãos. Mas o nosso Deus é onipresente, então agora vamos orar por essas crianças. Querido Deus, muito obrigado por essas crianças que têm se achegado a Shalom. Obrigado pela vida dos papais. E eu quero te pedir que tu abençoe cada uma destas crianças, ó Deus. Que cresçam nos caminhos do Senhor, que cresçam na igreja. Abençoe os papais, dando-lhes sabedoria do alto, para bem educá-los, bem ensiná-los nos caminhos do Senhor. Que sejam mesmo os filhinhos de Jesus, vivam sob a proteção do Senhor e para a glória do Senhor. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. Sintam-se beijados, queridinhos, pelo seu pastor.